Do Enem, melhorei a noite, falei com Deus, se eu não melhorar eu não vou não, que daí eu não vou aguentar ir, né? E eu levantei cinco e meia, seis e meia, disse que vai sair o ônibus e eu tô indo. Põe Deus em primeiro lugar na minha vida, chamei Ele pra vir comigo e se for vontade dEle vai dar certo. Tô indo, pessoal. Tô andando, tá escuro ainda e bastante frio, mas eu vou conseguir, se for vontade de Deus vai dar tudo certo. Que eu já tô orando a favor, né? Da prefeitura ainda, ou da, desculpa, da igreja católica ainda. E disse que o ônibus vai pegar em frente à prefeitura. Meus amores, foi bem difícil pra mim vir, sabe? Porque eu tava assim, no amor de Deus, se for vontade de Deus eu melhorasse a noite. Tossi muito a noite e não conseguia dormir. Aí eu falei com Deus, se eu não melhorar e nem conseguir dormir eu não vou amanhã. Porque daí não é vontade de Deus. Eu melhorei, parei de tossir e consegui dormir. Então, tô indo eu. Colocar a fé em Deus e bora, Sueli. Lembrando, meus amores, que a prova lá vai ser o dia inteiro hoje. É o dia de domingo, hoje é dia 25 de agosto. Seis e seis, eu cheguei perto da igreja. Agora que eu tô no meio do caminho. Então, é bonita. Olha, pessoal, cinco e meia da manhã, quase. Já seis horas, né? Porque eu já vi andando seis e seis já, gente. Tenho que andar bem rápido pra não perder o ônibus. Bora, minhas amores. O ônibus acabou de chegar lá. E essa almofada aqui é a cobertinha, a mantinha bem macia que está aqui. O ônibus não pode sair antes seis e meia. Não foi combinado seis e meia, né, gente? Tem que esperar as pessoas. Vamos ver. Vou do lado de cá. Porque daí, qualquer coisa, eu vejo o ônibus e peço pra parar. Acho que é seis, eu acho que já é seis e quinze. Chegando. Pode nadar, nadar e morrer na praia, né? Ai, gente esperando ali. Bastante gente esperando. Então, o ônibus não foi ainda e vai dar tudo certo. Mas eu creio que Deus já abençoou. Creio que já deu, em nome de Jesus. Tem que ter fé, né, gente? Eu estou chegando. Tem bastante gente. Estou falando um pouco baixo, estou rouca ainda. E vamos ver, pessoal. Esperar aqui. Estou na beira da piscina. Piscina. Olha lá atrás. Amores, já embarquei. Depois de quarenta e poucos minutos, acho que quarenta e quatro minutos lá fora, vindo, né, e... lá fora esperando. Aí a gente entrou no ônibus. Graças a Deus, está muito frio ficar lá fora. Até que fim, né, gente? Saco aberto. Já estou em coberta aqui. A coberta eu coloquei junto com a almofadinha. Aí, é bem trovadinha. Ninguém sabia que eu estava de coberta. Só depois que entrei, gente. Com as costas geladas. E já... Está bem confortável aqui. Bem gostoso. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... A CIDADE NO BRASIL Tem bastante gente, olha, com as pessoas. Estou bem rouca ainda. Estou esperando aqui para entrar, abrir os portões e entrar. Nossa, bem ansiosa e preocupada. Queria, quero muito passar, né? Tomara que dê certo. Que Deus abençoe nós todos. Parece uma porfuga. Fica a hora com o maior sofrimento lá, meu pai. Esse domingo não tem nada ainda para comprar. A panificadora está fechada. E eu não ia esfriado. Ai, minha, sagudo. Deus abençoe que eu não venha sair e prender. Que eu passe. Não, não passou. Foi por uma boa causa. Aconteceu um milagre. Só um milagre para mim ter passado, gente. Foi bem difícil. Meu Deus. Ainda tem na par da tarde ainda. Um milagre para comer. Eita visão feia, olha. Ué? Ui? Pelo amor de Deus. O celular está me achando mais feia hoje. Meu amor. Estou em procurar um lugar para comer. O pessoal ali perguntou onde tem um lugar para comer. Ensinaram isso. Eu vou seguindo isso. Seja chá, eu acho também. Estou meio de longe. Pessoal do céu. Prova difícil. Misericórdia. Parece que eu estava presa numa prisão no meio da matemática. Tudo que tem a coisa. Da letra. Ai, meu pai. Ixi, nossa. Quem não gosta de estudar ou quem não estudou, fica apurado com tanta coisa. Estou quase doido. A gente encontrou um lugar para alçar. Comida maravilhosa. 10 reais. Come o tanque que gosta, pessoal. Que bom, né? Estou bem. Estou melhor. Não estou muito boa, não. Estou assim, cansada. E teve uma hora que eu pensei. Eu me arrependi de ter vindo. A gente falou, mãe, se você passar mal lá, como é que eu vou fazer, né? Você com essa gripe. Então, eu já tenho um momento que eu já saí e pedi de ter vindo. Vamos ver, né? O resultado disso. Vou almoçar. Comida maravilhosa. Está muito gostosa. E barato, gente. Só 10 reais. A pessoa pode comer à vontade. Eu gostei daqui. Antes de sair, eu vou mostrar o lugar. Aqui em Guarana, no posto. A gente pode comer à vontade. Eu adorei a comida. Muito obrigada. Agora eu vou lá para cá. Para mim, voltar lá de novo para o colégio. Ficar esperando lá na frente do colégio. A gente vai fazer a outra prova. Sobremesa também. Olha que delícia. Gostoso, hein, pessoal? Gostoso. Depois do almoço, ainda tem sobremesa. Eu achei barato as coisas aqui. Almoçar 10 reais, né? Pode comer o tanto que querer. Muito bom. Deus que abençoa, que continua. Muito gostosa. Caprichada. Feita com muito amor. Um lugarzinho gostoso. Agora eu vou pagar a conta para não voltar para o colégio. Graças a Deus. Estou até mais bonitinha, né? Mas você fala, você não acha que eu estou mais linda depois que eu almocei? Olha, parece outra aparência. É o nome do restaurante lá, ó. Se vocês quiserem vir aqui, pessoal, que lá é o nome do restaurante, que tem comida 10 reais para você comer à vontade, viu, pessoal? Olha lá o nome. Hoje que o pessoal está fazendo a prova, meu Deus, foi uma salvação para nós isso aqui. Comer à vontade, tomar, sabe? Eu até tomei coca, que tinha um povo na minha mesa que deixou a coca. Falou, toma, pode tomar. Estou para mim. Sentei na beiradinha, no chão. O rapaz falou assim, não, senta aqui na mesa junto conosco. Porque eu sempre perguntava, os outros falavam que tinha gente na mesa, né? Aí eu fiquei acanhada. Fiquei acanhada. Olha a velocidade daquele carro. Meu Deus do céu, tomar cuidado. Sempre que perguntava, tinha um, falava, tem gente aqui, né? Estava esperando, claro, um amigo que tinha ido buscar uma corrida. Mas aí eu sentei no chão, na beirada, no cantinho. Aí eu senti uma cadeira, vamos sentar aqui. Eu falei, vamos sentar. Que beleza, graças a Deus. Deu uma melhorada, pessoal. Eu fiquei passei um pouco mal, viu, gente? Eu me senti um pouco mal hoje. Parece que eu ia passar mal lá. Não, assim, na sala eu senti um pouco de febre. E na sala eu senti um pouco de febre. E lá de fora parece que foi um pouco de falta de ar. Não sei se é sono, não sei o que que é. Só sei que eu passei mal. Agora eu vou tentar voltar. O pessoal que eu vim junto com eles, parece que foram tudo embora já. E eu tô aqui. Tenho que voltar lá pra fazer a segunda prova lá. Misericórdia de Jesus, tenha compaixão de mim. Pessoa que dê tudo certo. Ó, lugar bonito, né, pessoal, aqui. Eu achei bem bonito aqui. Esse aqui também é lindo, né? Com as flores em cima. Perfeito, logo pras flores. Fica maravilhoso, né, gente? Então, vou lá, pessoal. Voltar pro colégio. Pra fazer a prova. Ô, meu Deus, me ajuda. Só Deus. Me sustentar de pé, porque... O corpo só pede pra deitar. Ô, meu pai. No colégio de novo. Achei muito difícil a prova, viu, pessoal? Já falei várias vezes isso, né? Achei bem difícil, nossa. Muito difícil. Cheguei. Tô sentada aqui em cima da minha mofada. Esperando a hora de entrar de novo. Aquela tortura. Ai, meu Deus, eu já tô preocupada. Tô esperando pra entrar. Bastante gente, ó. Tudo animado. Olha aqui. A menina aqui. Todo mundo animado, esperando. Fazer a prova, pessoal. Não, já tá preocupado. Tem até um funk aqui, ó. Ai, meu Deus. E eu ainda continuo rouca, pessoal. Tô preocupada se eu vou conseguir ou não. Assiste o vídeo até o final pra saber se deu certo. Pelo menos fazer a prova. Meu pai, se arrumei pra cabeça. Vim doente pra cá, gente. Será que eu vou passar em alguma coisa? Pessoal, tá tanta gente. Cheio de gente. Olha, tanta gente. Olha. Só todo mundo querendo passar de sério. Podia. Como é que era? Passar na prova, né? Pra melhorar a situação. Terminou lá. Aquela tortura. Meu Deus do céu. Eu não podia tivesse vindo, gente. Eu não saia pendido ter vindo. Com gripe pra cá. Deu muito trabalho lá no negócio. As letras muito pequenas. Não enxergava direito. Não achei o óculos lá que eu tenho em casa. Aí pronto. Virou. Passou tudo. Só Deus na casa. Se eu passei em alguma coisa, o povo fala pra vocês, gente. Que eu sei não, hein. Ó, os jovens. O que eu falo? Os jovens. De 18 anos. Acho que não passou. Imagina eu. Uma senhorita de 44. Olha lá, ó. Cara dele, ó. Você passou, meu filho. Passei na porta. Aí, com 18 anos, né. Mas eu sei fazer muita coisa, né, gente. Eu costuro, faço artesanato, né. Gosto de fazer vídeo. Mostro as coisas maravilhosas pra vocês. Eu sou feliz. Se eu passar, tá bom. Vou ficar contente. Agora, sei não. Na redação, acho que muita gente reprovou. E eu acho que tô no meio delas também. Muito difícil a redação. Então, deixei a redação por último. Tá quase a noitinha, né, já. E aí, à noite, eu não enxergo direito. Então, na redação, acho que provavelmente eu reprovei. Eu não fiz a redação. Fiz só no... Só no livro. Eu não passei a redação que eu fiz. O gabarito. Vai ter a pão, né, pessoal? Tô contente. Tô esperando pra ir embora. Tô esperando o ônibus aqui. Tô com um pouco de dor de cabeça. Tô rouca ainda. Pessoal do céu, que tortura é aquela? Pelo amor de Deus. Olha, eu fiquei até agora sentada. Tô com calo na bunda. Vocês querem saber. De tanto ficar sentada, não beber água. Fora mim, foi uma tortura. Eu só arrependi da hora que eu saí da escola, quando eu era menino. Porque quando eu era menino, eu aprendia melhor, né? Aí a gente sofre muito na vida. Por isso que a cabeça é ruim. Então, vou falar pra Diene. Deixou ir mais não, Diene. Não deixou ir mais. Por favor. Aquela tortura lá. Pai do céu, gente. Tá doendo as costas, a bunda, a cabeça, tudo que é coisa. Desde cedo, vamos ver, nós saímos cinco horas de casa. Eu saí. Vinhamos, acho que uns sete horas. Aí. Saímos, almoçamos. Voltamos de novo pra sala. Respondendo as coisas lá. As questões lá. Aí a redação acabou de lascar. Porque eu fiz, mas eu não coloquei no gabarito. Então, deixei por último, né, pessoal? Não, deixa pra lá, né, gente? Tem tanto tempo pra eu poder aprender a fazer redação na vida, né? Pelo céu. Estou descansando aqui, pessoal. Meu Deus. Eu não sabia que era assim, não, gente. Vocês não me avisaram, hein, pessoal? Vocês aí do canal. O que era desse jeito? Ó, calma, é a tesoura, né? A dor de garrafa. Ó, dor de garrafa. Na cabeça. Tô rouca ainda, ó, meu Deus. Que gripe essa que eu peguei? Ai, que gripe. Foi de quem, será? Do que foi? O que que aconteceu? Eu abri o dor de garrafa, viagem. Ah, eu abri. De coisa que eu compro, tá até junho. Por quê? Hoje a gente já vai embora. Eu vou embora, pessoal. Se Deus quiser. Chega aí em casa. Eu não vou cortar o ensino, não aperto. Prova do Enem. Ó, pra vocês verem. A pessoa sai de uma cidade pra outra. Escuta só. De uma cidade pra outra poderia ser mais fácil a prova, né, gente? Afinal de contas, a pessoa não tá querendo alguma coisa deles. A pessoa tá querendo nenhum problema pra vida, porque daí vai ter que estudar. Se passar na prova, tem que fazer faculdade, tem que ser alguém na vida. Então, por que que a gente não facilita as coisas, né, pra gente? Isso não é de graça, não. Nós não fomos ganhar um carro lá, não. Nenhuma casa. Fomos ganhar um problema, porque se nós passar na prova, nós vamos ter que estudar. Tem que ser alguma coisa na vida ainda, né? Então, pessoas na redação, tudo difícil lá. Nossa, pergunta. Tudo difícil. É difícil demais, gente. É muito difícil. Sem contar que você fica o dia inteiro com a bunda plantada na cadeira, estudando sem parar. E tô até com as costas doendo. E é muito difícil as coisas. Parece que misericórdia. Parece que o livro levantou contra você e te dando umas pancadas, porque você não estudou. Tanto que era pra estudar na hora certa. É isso mesmo. Aí, o que acontece? A gente já não tá bom, né? Piora. Mas tá bom. Fiz lá o que deu. Meu amor, cheguei viva, porque pensei que ia desmaiar lá. Tanto frio, né? E aí, mas foi bem? Arrasou? Foi muito difícil. Muito difícil. Pra fazer prova, eliminar o sino médio todinho, pessoal. Um livro inteirinho de resposta. Teve gente lá que foi eliminar pouca coisa. E foi bem difícil. A gente escreveu tudo lá. Foi muito difícil, gente. Muito difícil. Deu dor de cabeça, passei mal. Não é por causa da redação, não é por causa do estudo. É por causa que eu já tava doente, com gripe. Tinha cinco dias já. Aí, saí na friagem cedo. Saí cinco horas da manhã, gravei pra vocês verem. E foi muito difícil. O amor, o carinho das pessoas, foi bom. Eu senti o carinho das pessoas, conversando comigo, sabe? Eu peguei, não tinha lugar pra sentar. Eu peguei, sentei no canto, no chão, no cantinho assim na beirada. Põe o travesseiro em meio que eu levei, com a coberta dentro e a almofada. Aí o rapaz falou, não tô, né? Senta na mesa junto com nós aqui. Aí eu sentei. A gente só de ver que o ser humano tem amor e tem carinho ainda pela pessoa, pra mim a lembrança mais boa dessa prova que eu fiz foi ver o carinho das pessoas ainda. Ainda existe amor no coração do povo, né? E me senti bastante sozinha ali, mas ao mesmo tempo parece que sempre Deus usava uma pessoa pra conversar, falar com a gente, dedicar um pouco de carinho, né? Da maneira, do jeito de falar. E eu fiquei feliz por isso, né? Graças a Deus tô em casa. Já chegamos, já chegou uma noite já, né? Pra agradecer a Deus por tudo. Seja feita a vontade de Deus, né? Que já passou, já fez o que tinha de fazer, né? Lá, vamos ver a resposta, né, meus amores? Gente, a minha mãe foi lá fazer a prova e tá com febre. Piorei. E tossiu o corpo. E eu tô preocupada. Não sei o que que eu faço. Mãe. O quê? Vou ter que consultar, só pra melhorar. Não tô aumentando mais. Quer que eu te leve lá na emergência? Amanhã eu vou. Ai, quer dormir agora, descansar. Você tá com febre. O que que eu faço? Não pode ficar com febre. Será que eu vou lá comprar o que eu vou buscar de pirona na minha casa? Tem de pirona aí, gente. Tem? Então eu vou colocar pra você tomar. Você vai tomar o que eu faço. Não, toma o de pirona. Toma, mãe. Vou tomar, gente. Liga aí, por favor. Então eu vou pegar o de pirona, tá, mãe? Ai, já. Eu não quero de pirona. Gostar de acertar mal, porque a pirona me é baixa de pressão. Mãe, ninguém morre por causa de de pirona. Ai, eu tô assistindo um filme doido ali, gente. Mas eu tô preocupada. Eu tenho que ir embora, eu não tô preocupada. Eu tenho que editar a vida, mas eu tô preocupada. Ela piorou, gente. Ela tava quase boa. Eu tenho que ir embora.